Olá, hoje é quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Eu sou Roberto Crescente e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Em depoimento, Ricardo Barros ataca CPI e irrita senadores. Bolsonaro acusa presidente do STF de corporativismo. O deputado federal Ricardo Barros, acusado de irregularidades nas negociações para a compra da vacina Covaxin, depôs a CPI da pandemia no Senado em uma sessão bastante tumultuada. Barros foi convocado depois de ter sido citado pelo deputado federal Luiz Miranda, segundo o qual o próprio presidente Jair Bolsonaro teria sugerido que o líder do governo na Câmara estaria por trás das supostas irregularidades. O depoente disse que Luiz Miranda teria, na verdade, perguntado a Bolsonaro e não afirmado se ele estaria envolvido na compra da vacina. Logo em seguida, o relator da CPI, Renan Calheiros, apresentou um vídeo no qual Miranda aparece confirmando à CPI que Barros foi apontado pelo presidente. O líder do governo argumentou que essa reação de Bolsonaro foi motivada pelo fato de Miranda ter levado uma reportagem ao presidente em que citava o envolvimento de Barros em irregularidades da empresa global e não se referia ao caso da Covaxin. Após os protestos dos senadores, Barros passou a criticar a condução dos trabalhos da CPI. O presidente da comissão, Omar Aziz, rechaçou a atitude do deputado e pediu respeito, afirmando que o trabalho da comissão se baseia em fatos. Barros disse que nunca negociou nem discutiu a compra da vacina Covaxin pelo governo e que nunca foi procurado pela empresa que fabrica o imunizante. Ele também negou que tivesse relação pessoal com Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, que intermediou as negociações da Covaxin. O líder do governo voltou a irritar os senadores da CPI ao afirmar que a comissão estaria afastando as empresas interessadas em vender vacinas ao Brasil. A declaração gerou bate-boca na comissão, que foi suspensa pela segunda vez no dia. Após a suspensão do depoimento em razão do tumulto, Aziz retomou a sessão para afirmar que Ricardo Barros voltará em outra data à CPI como convocado e não mais como convidado. Jair Bolsonaro criticou hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Ele acusou o magistrado de corporativismo por defender seu colega Luiz Roberto Barroso, que chefia o Tribunal Superior Eleitoral. Na semana passada, ataques de Bolsonaro contra ministros do STF levaram Fux a fazer um discurso contundente, onde ele afirmou que, abre aspas, Bolsonaro afirmou que vai diminuir a pressão na sua defesa do voto impresso, mas em seguida voltou a insinuar, sem provas, que as eleições no Brasil não são seguras. Mais tarde, Bolsonaro disse que, embora o Brasil viva momentos difíceis, ele se sente confortado pela união dos militares. A declaração foi feita em cerimônia de promoção de oficiais generais em Brasília. A fala ocorre dois dias depois de Bolsonaro promover um desfile de blindados militares em frente ao Planalto. O ato foi interpretado como tentativa de mostrar força e constranger os parlamentares. O Talibã continua a ganhar território no Afeganistão. O grupo tomou hoje mais duas capitais de províncias, Herat e Ghazni. Em menos de uma semana, os islamistas passaram a controlar 11 das 34 sedes de governos regionais no país. Herat é a terceira maior cidade do Afeganistão e está localizada a apenas 150 quilômetros da capital, Cabul. O avanço dos talibãs escancarou o colapso das forças afegãs após a retirada das tropas da Coalizão Internacional liderada pelos Estados Unidos, que permaneceu no país por duas décadas. O êxito dos insurgentes também põe em dúvida a retomada das negociações de paz em Doha, estagnadas há bastante tempo. Ao contrário, é provável que o Talibã tente tomar o poder à força ou que o país se divida através de uma disputa de facções. O ator Tarcísio Meira morreu na manhã desta quinta-feira em São Paulo, vítima de covid-19, aos 85 anos. Ele estava internado para tratamento da doença no Hospital Albert Einstein. O artista chegou a ser entubado na UTI e submetido à hemodiálise contínua por problemas renais depois de dar entrada no hospital na semana passada, juntamente com sua esposa, a atriz Glória Menezes. De acordo com o boletim médico, Glória, de 86 anos, vem tendo boa recuperação. Tarcísio marcou a história da dramaturgia brasileira. Em quase seis décadas de carreira, ele estrelou dezenas de filmes, telenovelas, minisséries e seriados. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Brasil Legenda Adriana Zanotto